Música Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias, então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Acaba de chegar uma triste notícia. Faleceu neste sábado 4, aos 102 anos, o famoso ator é o Cameron. A informação é do famoso jornal The Guardian. O artista, dentre tantos trabalhos que fez ao longo de sua carreira, se destacou e ficou muito conhecido por sua atuação no filme 007 contra a Chantagem Atômica de 1965. Cameron foi considerado a primeira estrela negra do cinema britânico. A causa do falecimento do ator não foi divulgada para a imprensa. E você, chegou a conhecer o trabalho do ator El Cameron? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ator El Cameron. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Segunda e última notícia. Polêmica nas redes sociais. Está circulando um vídeo na internet, onde um padre aparece passando sermão e falando que quem votou no presidente Bolsonaro tem que se confessar por eleger bandido. O padre Edson Adélio, da igreja matriz Nossa Senhora das Dores, em Artur Nogueira, no interior de São Paulo. Passou um sermão e falou aos fiéis da cidade, que votaram em Jair Bolsonaro, que eles deveriam se confessar. Ouça um trecho do que o padre Edson Adélio falou no vídeo. Muitas pessoas dizem. Padre, cuidado com o que você fala na homilha, porque tem gente que não gosta. Ué, o que a gente tem que falar na homilha, se não aquilo que Deus nos pede para falar? Se a gente está vendo que o governo não presta, o padre não pode falar que o governo não presta. Por que o povo não quer ouvir isso? Vocês querem que eu fale aquilo que todo mundo fala, que não deixam ele trabalhar? Não, Bolsonaro não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele deveria se confessar. Pedi perdão a Deus pelo pecado que cometeu. Porque elegeu um bandido para presidente. Nós ainda não temos ministro da saúde. Falou o padre Edson Adélio em um vídeo publicado na última terça-feira 2. E você, conhece o trabalho do padre Edson Adélio? O que você achou da opinião dele sobre o presidente Bolsonaro? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes pede para você ter consciência ao comentar um vídeo aqui do canal. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.